Olá pessoal, pra você que tá no canal Júnior Félix e na web rádio Voz da Lagoa, canal do YouTube Júnior Félix, trazendo pra você o Broco da Muriçoca no Carnaval 2024 da Lagoa dos Gatos. Broco que já é tradição aqui em nosso município e na verdade fazendo valer a festa aqui em nosso município. E o canal Júnior Félix e a web rádio Voz da Lagoa e o YouTube Júnior Félix jamais iria deixar você de fora, você que principalmente é de Lagoa dos Gatos e está em outro município ou até mesmo em outro estado. A gente leva até você as coisas boas que Lagoa dos Gatos tem, a gente leva na palma da sua mão através do canal Júnior Félix e também da web rádio Voz da Lagoa. Então esse é o Broco da Muriçoca, é o mosquito gigante que na verdade daqui a pouquinho vai sair aqui da avenida 7 de setembro com destino às principais ruas da nossa cidade e fazendo aí valer o Carnaval da Lagoa, Carnaval do Mateu, ano 2024. É uma muriçoca gigante, dá pra você perceber a cauda e na verdade até o bico ali é uma muriçoca gigante, enorme mesmo que abrilhanta o Carnaval da Lagoa dos Gatos. Canal Júnior Félix e a web rádio Voz da Lagoa trazendo pra você. Se você não é inscrito, se inscreva. Canal do Youtube Júnior Félix e Lagoa dos Gatos, perto da buco, pra todo o Brasil.